Esse é o Enlist Direto do Campo e eu sou Estela Fachin. Ao concluir a colheita do último talhão de soja, como você avalia a liberdade de escolha que o sistema Enlist trouxe? A liberdade de poder escolher o caminho mais fácil, porque se o meu problema é planta da minha, o Enlist está ali para auxiliar demais.